Ah, meu Deus, meu Deus, não, sai de perto de mim, não, 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 sai de perto de mim, meu carro tá amaldiçoado, ai, 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 por favor não faz isso comigo não, carro maldito, ai, meu Deus, eita, tomou um díbre do Neymar, ô Neymar, ai, ai, eu vou acabar com sua alma, aranha, eu não vou deixar você destruir a cidade, de carro amaldiçoado, eu vou te pegar, toma essa, toma aqui, nossa, ele é muito poderoso, deixa eu ver se eu tenho alguma, ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui pra bater nele, eu tenho um machado, deixa eu ver se esse machado vai, toma, toma, vai acontecer comigo, ai, caraca, ele é realmente, eu não acredito, gente, eu preciso da sua força, meus amigos da vida, vizinhança, nós temos que derrotar aquele carro maléfico, ele está destruindo a cidade, pessoal, isso não é nem um pouco interessante, ah, 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 nossa, ele deixou, ele tá jogando explosivos pela cidade, é melhor eu fugir daqui, ah, você bateu, seu ru de roda, tu é muito bração, já sei, vou ter que apelar, arma do James, vai, toma, nossa, nada, minha bola, nada, minha bola, aranha, meu Deus, ele fala, ele é um carro, meu pai, não é possível ter que usar a bazuca, a minigun, ai, nossa, pessoal, eu vou devorar a sua alma, nossa, eu estou todo quebrado, eu acho que se isso fosse contar, eu já teria quebrado os 10 mil ossos, tenta me pegar agora, carro, tenta me pegar atrás dessa árvore, seu infeliz, aqui, olha, lá, 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 aqui, toma, Eu sou de ferro, ferro já teria, ah, boa, beleza, eu vou pegar isso aqui, e eu vou tentar fugir desse carro, porque daí ele não vai conseguir me pegar, ai, me espremeu na parede, Nossa, não vai passar, não vai passar, não vai passar, volta aqui, olha, olha, gente, vamos fugir do carro amaldiçoado, ele está vindo atrás da gente com tudo, numa perseguição maluca, ai, meu Deus, eu vou para a praia, Nunca, haha, passou direto, ele passou direto, ele é muito besta, uhul, ninguém me pega, nossa senhora, com certeza ele me perdeu de vista, pessoal, E ele não vai me encontrar quando eu estiver chegando na praia, porque eu sou o Homem-Aranha, o super-herói mais incrível do mundo, e mais forte, e mais lindo, e mais poderoso, uau, aqui, vamos entrar aqui, que legal, nossa, agora finalmente eu vou poder ter um minuto de paz nessa praia, e poder descansar, Eu achei que tinha visto, ah, peraí, tem alguma coisa de errada nesse carro, ah, suspeito, volta aqui carro, deixa eu te perguntar uma coisa, não, não, carro, o que você quer perguntar pra carro, peraí, 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 você já pergunta, olha o que eu vou fazer com esse cidadão de bem, toma, nossa senhora, peraí, seu, Você tá me lembrando uma pessoa, um minuto, um minuto, o meu filho, o meu filho, eu sou o carro, papá, não acredito, peraí, filho, eu não vou deixar você ser consumido pelo carro, ah, ele ainda tá me engolindo, papai, sai daí, ah, você vai ser engolido por ele, você é engolido nada, eu vou destruir esse carro, ah, Ah, vai pro mar, vai pro mar, nossa, filho, eu consegui, como eu disse, eu sou o Homem-Aranha, e eu consigo salvar o mundo de qualquer poderoso do mal, filho, Eu duvido que ele vai virar um carro tubarão, ele não é poderoso a esse ponto, agora que ele tá dentro d'água, ele não funciona mais, os motores já foram de ralo, e não existe mecânico nesse mundo que possa restartá-lo, Hum, que bom, vai ter que mandar pra aqueles negócios pra fábrica, papai, você nem imagina quem deu ele pra mim, Quem que deu esse carro pra você, e o que que aconteceu pra você ser devorado por ele, e ter sido possuído pelo mal? Não conta pra ninguém, não tem ninguém cumprindo a área, foi aquela tua ex, a Arlequina, ela falou pra eu acabar com o seu pai, Não acredito que foi a Arlequina, essa é uma das minhas maiores decepções, filho, Sim, papai, porque você amava tanto ela, por isso que você não podia arrumar uma ex-surtada, papai, É verdade, filho, mas é muito difícil, porque o Spider adora uma surtada maluca, Olha só, filho Eu vou atrás dela, então E nós vamos fazer a Arlequina apagar com o seu próprio bastão Sim, papai Sim, filho, nós vamos bater Tá Mas, filho Eu tô com um pouco de medo Ai, cara Por que você tá com medo? Ah, não é uma aranha? Eu acho que a gente não pode fazer isso É contra uma mulher, né? Ela pode fazer tudo, a gente não pode usar essa coisa Mas, peraí, eu já sei o que a gente pode fazer O quê? Oi, moça, por favor Eu vou te dar um bastão Você me ajuda Ai, tudo bem Eu te ajudo nessa missão Mas, olha só Eu sou um pouco fraca Não tem problema não, menina Vem me seguindo que a gente vai lá E faz a boa Pessoal Vocês não acreditam no que eu consegui fazer Eu consegui convencer essa moça A ajudar a Arlequina a se tornar uma pessoa melhor Na base Do aprendizado É... Da maturidade, né, papai? Ela vai botar maturidade Exatamente A base da maturidade Né, moça? Então você vai ter que mostrar Pra Arlequina O que que é bom pra tosse Sim O poder da mulher da praia Vamos lá então, mulher da praia Eu te amo Yes Olha só, moça da praia Ali na frente tá aquela lacraia, ó Ali, ó Ela tá bem ali, ó Conversando com o Coringa O namorado psicopata dela Você vai ter que chegar ali E fazer ela... Isso que eu falei A gente não sabe qual é a verdadeira Gente, nós vamos ter que descobrir Qual que é a verdadeira Como, filho? Ah, vou lá, pera não Essa com certeza Olha ali, filho Ela tá indo com tudo Vamos espionar Ela tá indo ali, ó Meu Deus Eu não tô acreditando Ela... Nossa! Caraca Deu de direita nela Nossa! Galera A Arlequina não poderia ter feito aquilo com o meu filho Né? Não, jamais, papai Eu espero que vocês tenham gostado desse aprendizado Meu Deus E desse vídeo Que é pra você não ferrar as pessoas Porque o karma vem Se você fizer o mal Se você fizer o mal ao próximo O mal vai rebater e vai voltar pra você Então seja bem É... Ebedeça os seus pais E tome banho De manhã e de noite Dependendo da sua renda Porque se não Às vezes Gasta muita luz É isso Um beijo De spider E até a próxima Tchau 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 Obrigado.